Laura Figueiredo declara-se à filha Registo Amoroso, Amor da Vida. Laura Figueiredo esteve no Brasil, a desfrutar de umas férias em família. Recentemente, Laura Figueiredo rumou ao Brasil para desfrutar de umas férias inesquecíveis em família. Ao lado do companheiro, Miquel Carreira, e da filha de ambos, Beatriz, de 5 anos. O trio já regressou a Portugal, mas a empresária continua a partilhar registros deste dia do outro lado do Atlântico. Desta vez, revelou um registro amoroso onde se declara a menina dos seus olhos. Amor da Vida, pode ler-se na legenda da imagem, publicada nos historias do Instagram. Ao som do tema Eu Sei Que Vou Te Amar, de Ana Carolina.